E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o seu Emerson do canal Emerson Isler O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou mostrar pra vocês por onde é que anda a banda Fusca Virada A banda que foi o maior sucesso na Bahia, no Nordeste e no Brasil com a música em fica Então roda a vinheta e vamos ver aonde é que anda a banda Fusca Virada Naquela época de 2009, 2010 até 2013 você vai se lembrar da banda Fusca Virada É impossível não lembrar dessa banda A banda que foi o maior sucesso na Bahia, no Nordeste e no Brasil em 2012 Com a música em fica A música que foi gravada por diversos artistas renomados no ramo da música Entre eles, Harmonia do Samba, Michel Teló, Avião do Forró Esses cantores, todos eles gravaram essa música E assim ela acabou se tornando um fenômeno na época E de repente a gente nunca mais ouviu falar dessa banda Pra vocês que esse quadro é um dos quadros que eu mais gosto aqui no canal Eu já trouxe aqui nesse quadro falando um pouco sobre Coyote, o ex-vocalista da banda Luxúria Já trouxe também falando um pouco sobre a banda Trimbala que foi o maior sucesso E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa notificações Que sempre eu vou estar trazendo esse tipo de vídeo E me segue lá no meu Instagram e manda mensagem Que banda você quer que eu fale e que você quer relembrar que foi um grande sucesso Então vamos ver um pouco sobre a história da banda Fusca Virada Nossa, essa banda é boa demais e é só hits Então vamos lá um pouco da história da banda Uma das maiores bandas de Arrochadeira A banda Fusca Virado surgiu no ano de 2009 na cidade de Itabuna, Bahia Criada pelo empresário Alain Rodrigues E que tinha no vocal o cantor Júnior Kikiki E a banda era um grande sucesso E logo em seu primeiro CD conquistou a Bahia e o Nordeste Brasileiro A banda Fusca Virada E a espada é uma outra tampa da calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidão e a outra tampa da calcinha Olha o Fusca aí Frente de recordanque, eu tô passando Descendo a latera e o povo embolando Desce que desce, embolando Desce que desce, embolando Desce que desce, embolando Na galera da frente, eu busque empolgando Desce que desce, embolando Desce que desce, embolando Sábado no forró, o Fusca começou a tocar, e passou uma menina mais linda. E em 2012, com a música Enfica, a banda ficou conhecida em todo o Brasil. Enfica, 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 Enfica... E de lá pra cá, com o sucesso, atrás do outro. Chama, chama de... E pra começar, então vamos lá. Música 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 Quando ela vê minha matéria virar, não aguenta e começa a quicar. Ô quica, ô quica, ô quique, quica, vai quicar. Música 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 E em 2018, a banda parou de gravar. E aí, por onde é que anda a banda Fusca Virado? Por onde é que anda o vocalista Júnior Kikiki? Veremos. Música Então gente, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2018, a banda parou de gravar. A banda ficou meio que sem vocalista, então, ela parou de gravar e ninguém nunca mais ouviu falar. Já o cantor Júnior Kikiki mudou de gênero. Agora está cantando forró, mas precisamente na banda Pipoco do Trovão. Essa banda, com certeza, você viu falar na Bahia, que ali no São João de 2018, ela fez vários shows em várias cidades. E daí, a banda meio que acabou. Mas segundo algumas fontes, ela vai voltar a gravar de novo. Para quem não sabe aí, a banda já são 10 anos de carreira e quando completou 10 anos, a banda parou. E o Júnior Kikiki, velho, ele canta demais e mudou de gênero. Algumas pessoas, alguns fãs não gostaram muito bem, mas eu particularmente gosto demais da voz dele, porque eu acho ele cantar demais. E meio que a banda parou. Não só a banda Busca Virado, que a gente nunca mais viu falar. Tem várias bandas aí, velho, que fez sucesso e nunca mais ninguém ouviu falar. A banda Quarto de Empregada, por exemplo, é uma grande banda, só que hoje em dia, ninguém nem vê falar mais e a banda meio que não gravou mais CD. Então, eu estou esperando a banda Quarto de Empregada gravar CD, a banda Som do Povo e grandes outras bandas que fez sucesso e que fez parte da nossa infância e que hoje nós não ouvimos mais falar. Mas a banda Quarto de Empregada, por exemplo, não acabou, a banda Som do Povo, por exemplo, não acabou, mas está precisando gravar CD aí pra gente, porque nós que é fã, nós queremos ver essas bandas de novo no sucesso. Eu gostaria de ver a opinião de cada um de vocês. Você não queria ver novo CD da banda Quarto de Empregada? Comente aí, você não queria ver novo CD da banda Som do Povo? Velho, eu acho que todo mundo que é fã dessas bandas, a gente quer ver novo CD. Então, essas bandas meio que pararam, eu acho que também pode ser a mudança de tempo, porque cada época é sua época, agora também está na vez de outros cantores aí, como Turma do Cangaceiro e grandes outros cantores, Zé da Véa e, assim, grandes outros cantores, acho que isso vai passando de época pra época. Aquela época passou, agora são nova época. Escrevemos também a época do Gasparzinho, da Vingadora e grandes outros artistas aí, que, assim, hoje não faz o mesmo sucesso que fez naquela época. Mas, assim, eu estou aqui na torcida pra ver que essas bandas voltem a fazer o mesmo sucesso. Porque nós que gostamos da rochadeira, nós que amantes da rochadeira, nós queremos sempre ver essas bandas no sucesso. Então, a banda Fusca Virado foi isso que aconteceu. Ela parou de gravar, o Júnior Kikiki está na banda Pipoco do Trovão. Eu vou deixar aqui uma música pra vocês verem cantando forró. Vamos lá. Então, gente, se você gostou desse tipo de vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e ativam as notificações, porque sempre eu vou estar trazendo esse tipo de conteúdo. E me siga lá no meu Instagram, manda mensagem, hein? Se eu quero ouvir aquela banda que fez sucesso, hein, 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 assim. Então, se você mandar mensagem, eu vou estar averigando pra vocês e quem sabe eu não vou estar trazendo aqui, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, por favor, daquele velho like, se inscreve no canal e ative as notificações. Valeu, galera!